Conseguir um emprego e ganhar estabilidade financeira para cuidar da família. Esse passou a ser o principal objetivo de Ademir, depois que abandonou as drogas e conheceu o amor da esposa e do filho. Mas para o ex-dependente químico, encontrar oportunidades pode ser tarefa ainda mais complicada que para a maioria dos desempregados. Na verdade o que eu preciso hoje em dia é uma oportunidade de emprego, para eu poder continuar a prosseguir minha vida com meu filho e com minha mulher. Porque inclusive é bom eu estar morando hoje dentro de um cômodo, é bom para mim, porque inclusive eu morei, eu dormia em calçada, minha área dos outros por aí, a área que eu digo é frente de escritório, não é a área de casas. Enquanto não consegue trabalho, o jeito é se virar, usando a criatividade. Através do artesanato, Ademir consegue o sustento da família. As flores feitas com EVA já são bem conhecidas por aqui. Solidariedade é importante? Com certeza, é muito importante. A gente recebe mais do que dá, com certeza. Ele não está pedindo esmola, ele está vendendo a arte dele, né? A rotina tem sido essa. Nos principais semáforos da cidade, ele oferece as flores e ganha o dinheirinho que tem feito a diferença no orçamento da família, sem abandonar o sonho de ver a porta de um emprego com carteira assinada se abrir. Muitos compram de novo por causa de que é a nossa honestidade, já conhece a gente já há um bom tempo já no farol, sabe que não é para a gente usar com bebida, com droga, né? Já conhece a gente, já anteriormente era. Hoje em dia eles veem que a gente está crescendo na vida, né? Com fome de vida e sede de esperança, Ademir e Bel seguem um caminho sem interferência dos estragos das drogas. E se depender deles, a dependência química permanecerá sempre no passado. Eu vou falar para você que eu não posso nem ver isso na minha frente, porque eu peguei raiva. De tanto que eu sofri, eu peguei raiva das drogas, peguei mesmo. De verdade, de fundo do coração. Você não quer mais isso para a sua vida? Depender de mim, nunca mais eu ponho isso na minha boca. Nunca mais mesmo. Qual o pai de família hoje que não quer ver o bem para o seu filho, para a sua esposa, né? Em meio às dificuldades, mas a gente também tem sonho, né? A gente quer ter objetivo na vida, né?